Música 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 Vai pra cima, esse vídeo aqui tá lindo, mas lindo mesmo, levanta pra mim a perna aí, vai simbolizar a minha passagem pela cidade de Bacorã nesse vídeo. Galera de Funda, já vai pra cima, já vai pra cima, já vai pra cima, já vai, já vai, já vai, de vez em quando eu fiz a vida, depois vocês vão assistir o binge da língua, solta a voz pra vocês, tu pra cantar o anjo. É a fita e a soa. O mal amado quando ela sempre rola. O mal amado quando ela sempre rola. Seu olhe pra alguém na rua, se outra mão me deixou toda a lua, se 50% a culpa é minha, se 50% a culpa é minha, se 50% a culpa é minha. Acabei de encontrar a família Azevedo aqui de Uaporanga, me ajuda aqui amiga, olha aqui ó, dá pra ver certinho? Azevedo, e a camiseta, a camiseta? Azevedo, como ajuda, é foda, ou como que é isso? Eu tô aqui, parece que eu tô até bêbada de tanto sono que eu tô sentindo, mas pensa. Se eu quero dormir antes de tomar o café da manhã, não quero. Deus, tira de mim essa ansiedade, essa vontade. Eu fui maravilhoso, foi tudo. Vou postar nas próximas stories, viu? Olha a cantora toda destruída, que pós-show. Olha esse cabelo. Vou tomar banho, tô tomando coragem pra tomar banho, tô com uma preguiça. Nossa senhora. É, agora que eu me toquei, que eu não fiz um story chegando no show, não fiz story no camarim. Ah, porque a internet tava ruim no local. Enfim, mas a Carol gravou muita coisa, vou postar pra vocês aqui agora, gente.